Alexandre XRE300 Mais um dos milhares de vídeos passando aqui na Arena Pernambuco Estou em São Lourenço da Mata, Pernambuco, Brasil Vou pegar aqui a BR-408 Já no finalzinho dela, chegando em Jaboatão dos Guararapas Já esticadinha aqui? Com baú e tudo, não faça isso Já esticadinha aqui, não faça isso A câmera ainda está no lugar Já esticadinha? Já esticadinha aqui, não faça isso Já esticadinha aqui, não faça isso E aqui chegamos ao final da BR-408 Em Jaboatão dos Guararapas Bom, se é final ou se é início, aí é outra história E aqui ela se une a BR-232 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sombrinha, só faltou água fresca Sessenta Agora aqui fica na dúvida Não tem placa? Mas eu me lembro que já teve placa uma vez e era 50 Rete Manobra arretada Vai até medo de passar do lado de um caminhão desse Se for passar, passe rápido Todo mundo mudando de faixa ao mesmo tempo Esse radar passou um tempo desligado Devido às obras na passarela E depois reativaram e não colocaram nenhum aviso Assim, radar reativado, tal Pegou muita gente surpresa quando ele foi reativado O suporte do celular Está sem nada, está vazio Ele fica Ele oscila bastante Ele está bem leve A frequência de oscilação fica mais alta O caminhão aí Está invadindo a outra faixa Estou aqui no quartel Vou pegar meu enteado Ali na frente No quarto do BPR Já vi ele lá Está na parada de ônibus Dá um salve aí pro Rafael Cantarelli Toda vez que eu vejo aí uma PCX Ou Scooter Se é lembrado Canal Papo de Scooter Ele fez aí uma viagem pelo sertão de Pernambuco Visitando cada município E tirando uma foto em frente às prefeituras E mostrando um pouco de cada município Ele visitou vários no sertão Alguns no Agreste Ele pretende fechar o estado Completo Todos os municípios Visita lá o canal dele É um desafio que ele está fazendo aí O desafio valente Fazedores de chuva Parabéns aí Rafael Nove minutinhos Fechar o vídeo lá Quando chegar na parada de ônibus Agora é a parada de Vessas Só fez o asfalto novo ali E deixou um degrau E deixou um video É um perigo esse carro com essa madeira aí, se pode voar, está amarrado ali mas a corda pode arrebentar. Eu vou por aqui por trás porque se chegar um ônibus não atrapalha o ônibus. Manda teu salve! Show! Manda teu salve! 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 Manda teu salve!